Bibi, yeah, yeah O Bibi O jeito que tu me toca O jeito que tu rebolas As águas na boca As mais gostosa que Coca Hai oé, ma ma oé Da mi cuia de Hai oé, ma ma oé Eu vou me reimaginar Eu adoro quando tu rebola Rebola, bola, bola Eu adoro quando tu rebola Rebola, bola Teu beijo tá no ponto, mami Me custa mais aqui no papi Teu molho é bom, mas eu sou o Sally Baby, sou teu fofo Teu molho fofo Por si fico louco Muito louco O top do rio é o seu pai Suéguo, suéguo, desenho Bebidas na taça, champanhe Mamãe, se isso for um sonho Por favor, ninguém me acorda, ué Cada colher e todos molhos Mil da boceta e mil a sué O jeito que tu me toca O jeito que tu rebolas Mais água na boca Mais gostosa que coca Ai ué, mama ué Tá me cuia ali Ai ué, mama ué Eu vou me reimaginar Eu adoro quando tu rebola Se eu dizer stop Não para, não para Porque me deixas com a cabeça e voltas Teu corpo é doido E esqueço a tua cara Mas tu tem como olhar, pensa a roupa Me agavei mais devagar O mundo acelerar Mas os dois juntos vai dar Juro vai dar Espera Me recuas, me avanças Tu me mates, só conforme que danças Quando chicas em me abraças Tu me mates, só conforme que tu me chamas Ou, 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 ou Ou, ou, ou Juro que tu me toca Juro que tu rebolas Mais água na boca Juro que tu rebolas